Tu sabe fazer claquete? É só fazer uma. Não? Bater uma palma. Não tem sapato que ele calça, ele só gosta de sandália de couro. Não tem sapato que ele calça, ele só gosta de sandália de couro. Já ouvi essa música? Tá precisando ouvir? Não sei se tu tava conformado. Já operi. Não tem sapato que ele calça, ela só gosta de sandália de couro. De salto não vai, escarpa não sai. Descalço machuca o pé. De tênis não vai, escarpa não sai. Descalço machuca o pé. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Filho, sou cantor e compositor. E tô aqui pra falar um pouco sobre essa série que eu resolvi criar que se chama Que Voz É Essa? Essa ideia surgiu depois de muito caminhar pelo Brasil, trabalhando com música e conhecendo pessoas tanto dentro quanto fora dos palcos, eu notei que nesse momento me interessa e tem me alimentado artisticamente muito mais a história das pessoas. Eu tô aqui pra conversar com essas pessoas, não pra discutir questões técnicas da voz, mas o que é que faz aquela voz, o que é que essa voz carrega, quem que essa voz representa e quais são os valores que a gente tá querendo conversar através dessa voz. Eu também tô nesse processo de descoberta, que voz é essa minha e eu percebi que nada melhor do que conversar e trocar pra me identificar com problemas e principalmente pra aprender com quem eu tenho convivido. Então é isso, espero que vocês gostem, eu tô muito, muito feliz de estar conseguindo colocar esse sonho em prática e um beijão. Ela só gosta, só gosta, só gosta, é muito foda, você tem que ouvir já o Peri. De onde é? Bahia, né? Ai, esse jeito é que eu gosto, Bahia, né? Fazer o quê? Tinha como essa letra ser de outro lugar, cara? Minha Bahia é isso, né? Foi muito natural. Tipo, eu pensei assim, ó, Bahia, né? Tipo, tu acha que precisa ser de algum outro lugar? Mas é, porque pra mim não existiria outra coisa pra cantar isso, a não ser Jau. Ele é de onde? Não, Bahia. Eu acho que... Ah, sei lá, de um treino, Salvador, perto do Rio de Janeiro, né? Você vai amar, Jau, eu acho. É muito bonito isso que tu fez agora, isso. Bahia, né? Tipo, o que mais, né? Ai, eu acho tão bonito quem bebe vinho devagar. É mesmo? Tu bebe devagar, pô. Olha aí. Tu bebe devagar, pô. Ó, deixa eu ver, eu tô com a ideia aqui, Vicinho. Sem cerimônia. O quê? Sem cerimônia, não fique... Eu não tô, não. É que é tipo, eu não tenho a menor intenção de entrevistar ninguém. Porque eu não sei entrevistar, eu não sou entrevistador. Tá. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa de tentar. Eu acho que... Você quer fazer perguntas? Não. É, conversa. Tudo isso que a gente conversou, pra mim, se tivesse gravado, eu tava satisfeito. Sim. Por quê? Porque é uma sensação, vou te dizer do que é, de tentar conversar sobre o que é que tá por trás dessas vozes, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, que voz é essa, do ponto de vista não literal do que é a voz da parte técnica, mas assim, como, assim, o que é que essa pessoa tá trazendo e tá contando? Com a história da voz, né? É, assim, porque tua voz fala sobre essas coisas e é desse jeito, assim, né? Uhum. E, enfim, é uma coisa informal. Eu já tenho, por outras conversas que eu tive, a tranquilidade de entender que nem sempre funciona. Sim. Porque não servem coisas. Sim. E eu não tenho obrigação de gerar resultado de nada. Não tô colocando essa pressão. Mas há um trabalho pós de edição e tal, porque pra mim mais, mais vale a pena tentar ter uma conversa, como normalmente a gente não tem espaço pra ter. Na TV, na entrevista e tal, que a gente precisa tá ou com um personagem, assim, muito rápido, porque é uma coisa, uma fala de 30 segundos, uma fala de um minuto e tal. E que a gente acaba não desenvolvendo nada, assim, um argumento, uma ideia, nada. Então, assim, eu comecei com várias pessoas e notei que alguns funcionam e outros não, e tá tudo certo. Tá. De boa. Mas é... É isso, é tentar gravar o momento de uma conversa. Testar pra ver se funciona. Não, e desarmado, assim. Sim. Nem todo mundo consegue. Continuar na mesma naturalidade. Minha naturalidade é se desarmar. Eu digo, independente de tá gravando. O que eu achei muito massa, assim, da... Quando a gente conheceu e tal, foi conseguir ter uma conversa desarmada, assim. Que eu me desarmei. Sim, eu também. E que eu notei uma hora que tu tava, tipo, assim, tipo, falando e a gente comentando sobre coisas assim, fragilidades, etc, etc, tal. De não se sentir ameaçado de contar. É, pronto. Eu acho que, tipo, assim, é natural que várias outras pessoas do programa, eu hoje não conseguiria ter uma conversa nesse nível, assim. Não sei de fato, hein. Intimidade. O santo não bateria. Mas o meu santo bateu rochedamente. Não tem essa expressão não, na verdade. Rochedamente, não. Não. Barril. Barril dobrado. sabe uma expressão que eu ouvi um cara, eu tava no avião e geralmente eu fico por último, né, porque vem um funcionário me levar e aí um homem, um senhor falou assim muito obrigada aí com as aeromoças muito obrigada aí, até de repente e eu achei isso muito genial até de repente, olha isso olha que incrível, e é, é sempre de repente né tudo isso é uma frase que eu guardei pesadamente que era, não existe e volta eu guardei isso, tudo isso só ida, né fiquei pensando nisso, aí eu fui escrever algumas coisas sim pra postar, aí eu me pegava escrevendo isso olá, tu de volta e eu de volta não, não volta lembrei como se fosse uma regra, né, já era meu Deus, eu lá, entrou na minha cabeça entrou na mente eu lá não, uma coisa, comecei eu lá tô brincando não olha eu lá uma coisa curiosa o que é que é pronto uma coisa interessante o que é que é mais chato como é que é mais chato o que é que o povo sempre pergunta pra tu, na entrevista tem uma coisa que é comum, assim eu não dei muitas entrevistas na minha vida, não mas uma pergunta que quando eu era entrevistada que sempre me incomodou é quem te influenciou na música qual o gênero que você canta e eu, tipo assim, porra e por muitos anos, tá esse porra, é porque por muitos anos eu achava que eu ainda não me entendia por não ter essa resposta e depois de compreender que, na verdade, é porque tudo que eu já ouvi é minha referência não adianta tudo tudo faz parte tudo que a gente já eu tenho mania de falar no plural a gente mas falando na minha experiência tudo que eu ouvi desde pequena até então tudo é influência em algum momento pra alguma interpretação então, tipo assim vou dar um exemplo de hoje do que eu vivi hoje na interpretação de hoje eu tive que resgatar as minhas primeiras experiências por exemplo cantando em casamento sim de sentimento por quê? porque é uma música que eu o que eu percebo na minha carreira é que o benefício de cantar música católica evangélica essas músicas me ensinaram muito o sentimento da música como você vai expressar esse sentimento sabe e eu participei de muitas vigílias com os meus pais e muitas músicas faziam as pessoas chorarem de como você interpreta isso se você tá interpretando de verdade se você tá sentindo esse aprendizado foi da igreja eu não tenho como negar sabe então hoje cantar essa música que não é gospel me fez resgatar essa memória lá da infância só que dessa vez eu conseguindo ter êxito na questão da técnica pegar o sentimento lá da infância quando eu tinha sete anos de idade senti o meu corpo abalado diante da música sabe senti e esse abalo é por puro respeito não é por medo de errar dessa vez não não era por medo de errar é por respeito a grandeza da mensagem dessa música tudo que eu vivi durante esses dias tudo que ela me testou assim e trazer isso hoje então eu lembrei muito dessa fase dos sete oito anos de idade que pra mim era tão difícil dar o grito assim de leoa sabe e que hoje eu soltei esse grito certo e quando eu falo certo é um grito que não machuca fisicamente e aquele que você sente na sua alma não só quem tá te ouvindo tu sente que fez um trem certo a gente como eu não sei se você sente isso mas eu parece que eu sinto quando a parada foi deu certo porque eu senti eu fiquei abalada pela minha própria voz então é voltando essa pergunta de qual seu gênero quais foram seus influentes pra mim sempre foi muito difícil responder e até o momento que eu entendi que não é só uma coisa hoje tu poderia responder assim casamento 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 e também uma referência assim que depois que eu conheci eu fiquei muito apaixonada por essa entrega e esse berro consciente não agressivo mas que atinge sua alma Ellen O'Leary assim inexplicável então eu acessei muito também essa referência dela pra essa música pra os máximos agudos assim de lembrar de como a voz dela chega pra mim quando ela solta e de como eu quero que chegue pros outros assim então casamento e Ellen O'Leary hoje mas eu pergunto tu tem é uma coisa de boa tu tem algum conflito assim no sentido de ter que elencar uma referência pra alguma coisa ou não? não não mais já foi um problema de eu precisar mesmo hoje eu tenho consciência de que na real minha maior referência foi minha mãe porque ela que me ensinou tudo né eu comecei a cantar com minha mãe então quando eu ia cantar em casamento com minha mãe ela ficava olha pro povo não canta pelo nariz não sei o que era minha mãe e minha voz muitas vezes eu tô me apresentando assim eu me lembro dessa infância de casamento minha voz é a mesma coisa que da minha mãe em alguns aspectos assim em alguns momentos da música é muito semelhante a forma de cantar tu canta com tua mãe hoje em dia não? não tanto não a gente não se apresenta mais junto assim não mas assim sem ser trabalho não disse ah tem muito tempo acho que ano passado a gente eu fiz uma live ela cantou junto comigo aí a gente teve que ensaiar não sei o que é muito engraçado mas não não a gente não cantou mais junto não a gente canta assim dentro de casa normal mas não vamos cantar aqui ó não mas tipo informal de boa vocês cantam sim é é é e com tua filha com pé com certeza o papé é muito o papé é muito assim tomando banho você não acredita que eu tava ensaiando eu tava ouvindo a base ensaiando ela compôs uma música totalmente fora da dinâmica de todo mundo com a base e eu fiquei assim ó comecei a chorar né eu falei filha você é incrível ela eu sou poderosa mamãe eu falei você é incrível não você não tem noção ela fazendo como se fosse em inglês ela não sei trying trying eu pérola que que é isso pérola mamãe eu sou maravilhosa você é incrível filha igual você não existe e eu dou a mamora é isso mesmo você é única ó pérola meu Deus você é maravilhosa eu fiquei muito impressionada de ver assim é tipo um susto assim que você toma porque a primeira vez que Pérola cantou ela tinha poucos meses porque assim um recém-nascido fica só assim é é e ela eu tava cantando o mantra de Ganesha pra ela cantava muito esse mantra assim pra ela nesse dia ela me acompanhou sem sem tá com corte sabe sem ficar só ela começou só feijar eu comecei a chorar obviamente meu Deus um alienígena no meu colo eu tenho esse vídeo pra pra andar é muito lindo assim percebi o quanto que isso é é passado sabe porque minha mãe herdou do meu avô que tocava viola amava fazer dividir voz assim o bar que eu te falei que é de Tim ó peraí a casa que eu tô morando atualmente é a casa da minha avó minha avó não mora mais lá mas é a casa da minha avó do lado tem o bar que era o bar do meu avô o bar Jardim que é o sobrenome parte de mãe e o meu avô tinha só aqueles clientes velhos assim que ia tomar as pingas tocava viola no bar e ficava lá tocando e cantando com o povo e tocava triângulo essa coisa toda então minha avó herdou do meu avô minha mãe herdou do meu avô eu fico muito impressionada assim de pensar eu passei a maior parte da minha infância naquela casa brincando muito assim e eu nem imaginava que um dia eu fosse morar então o quarto meu avô tipo dormiu e não acordou ele infartou assim e eu hoje eu durmo no quarto que foi o último lugar que ele esteve vivo eu penso muito sobre isso quanto de influência eu tô recebendo e força que eu tô recebendo dele porque a última frase que ele me falou eu tava indo pra casa eu ainda andava de bicicleta e eu falei vou olha aqui ver se minha bolsa tá pegando aqui no pneu ele falou não pode ir tá tudo certo foi a última vez que eu encontrei com ele foi a última frase que ele me falou e ele morreu um dia antes de eu ir pra Salvador fazer um curso de voz eu pensei vou ou não vou ai vou ficar aqui com minha mãe dando apoio mas eu pensei eu só lembrava disso ele falando pode ir vai isso pra mim é muito significante tá hoje morando na casa que ele passou a maior parte da vida é observar a minha mãe tudo que ela me passou tudo que eu tenho passado e tudo que minha filha já demonstra independente do que ela vai fazer no futuro mas a facilidade a intimidade com a música que ela já mostra não é a primeira vez sabe foi desde muito antes assim eu fico muito impressionada por isso que eu falo são muitas referências não tem como dizer ela é uma lera eu conheci desde que ela apareceu no The Voice a primeira edição do The Voice ela é do primeiro ela é do primeiro e ela foi muito incrível assim de 10 anos pra cá eu já não sou muitas seria eu já conheci algumas várias pessoas que eu respeito muito que foi muito marcada pela sua aparição de ela sim nossa ela pra mim a voz dela chega muito limpa eu lembro que ela tocava ela toca demais ela toca demais ela é incrível ela manda bem tudo que ela pega pra cantar assim anunciação ela anda hoje ela anda continua fazendo a questão é que sabe que que ela tá fazendo quem acompanha mesmo assim segue no instagram eu a costumo acompanhar sou muito apaixonada pelo pelas músicas dela pela força tá brincando bora eu tenho um número dela eu tenho um medo eu tenho um número dela que uma amiga minha lá você bora ler ela é foda que foi era um convite pra ela fazer uma participação no show da gente em São Paulo caralho ela é demais mas não rolou assim o cachê era muito abaixo que ela pediu nossa eu acho ela incrível ela esses dias eu tava ouvindo ela e a Léria arrumando minhas coisas e Pérola entrou no quarto e falou mamãe é você que tá cantando filha que ela viu Pérola é muito sensível assim ela é quando tu voltou da primeira vez assim ou quando ela viu TV eu nunca comecei desde que aconteceu alguma coisa assim ela entendeu ela fala mamãe ela tá falando de você entende velho você não tem noção do que é Pérola assim nem eu tenho eu não tenho eu tô começando a ter porque na real a gente tá conhecendo o filho né velho eu tô começando a ter noção de quem ela é e meu Deus Pérola é muito gigante assim muito parceira muito atenta a gente antes de dessa vez ela quis me levar no aeroporto eu falei tu quer me levar no aeroporto ela quer aí eu beleza antes de sair de casa a gente tava passando um filme na Globo eu falei com um amigo de manhã e manhã eu falei esse filme é foda não sei o que tá ok aí chegou no aeroporto tinha uma televisão ligada tava passando o filme e ela mamãe olha aquele filme que você tava vendo ela é muito 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 atenta muito eu fico assim impressionada com Pérola ela é demais assim demais mais do que eu podia imaginar que ela fosse ela é muito sensível e é muito doido assim por isso que hoje foi tão potente cantar essa música porque eu lembrei dessa sensação na infância e também sobre o que eu falei da autoliberação como mãe porque o momento mais difícil foi quando Pérola começou a andar que eu vi que eu não tava dando conta de enxergar ela eu pensei assim olha e aí não tinha pensado nisso sabe o quanto que é difícil você se aceitar de por exemplo as vezes eu sinto que eu tô sobrecarregando as pessoas quando eu saio com ela eu não tô vendo eu peço a alguém eu não tô vendo eu sei que não é algo intencional mas eu não queria que fosse desse jeito então por isso que hoje eu me autoliberei falei isso não determinar que tipo de mãe você deve ser pra mim essa música tocou profundamente nesse processo de autoaceitação não tem como não falar da deficiência porque muita coisa mudou eu resisti muito quando eu tava grávida eu ainda andava de bicicleta andei muito de bicicleta grávida depois que perola nasceu também a gente ainda andou muito de bairro não nunca caí não nunca caí mas sempre muito atenta sabe me desdobrava pra não cair mas cair não 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 eu ia te perguntar uma coisa posso pegar tua bengala? pode por que velha a bengala? tu falou várias vezes eu não sei quem usa a bengala verde ela ser verde eu não sei o motivo mas eu imagino porque é o seguinte a bengala toda branca é pra pessoa que é totalmente cega a bengala verde são pra pessoas com baixa visão eu acredito não sei se é o significado mas eu acredito que ela seja verde porque chama a atenção e a gente consegue localizar ela no ambiente porque ainda existe um resquício de visão pra facilitar a localização e a bengala branca e vermelha é cego e surdo então são três tipos branca, cego total verde baixa visão ou é ou qualquer outra tem vários tipos de definições assim cegueira legal eu tenho um relatório com cegueira legal que tem vários termos dentro disso aí e a bengala verde e branca pra pessoa que é cega e surda verde e vermelha verde e vermelha é não branca e vermelha é e também serve também como identificação pra quem vai abordar a pessoa que usa a bengala como você vai abordar nunca eu não sabia eu comecei a usar a bengala era toda prateada tu usou esse desde quando? é a bengala comecei a usar em 2019 tu já começou a usar esse? não eu tinha uma prata eu não sabia as regras quem diz a turma? não na verdade tipo assim em 2019 eu comecei a usar mas cinco anos antes eu pedi uma amiga minha uma bengala de presente mas ela ficou incubada cinco anos que eu não tive coragem de usar você já pediu nessa? não não sabia que existia eu não sabia que existia eu falei amiga eu quero uma bengala tu vai lá no doutor saúde que é uma loja pede uma bengala lá pra deficiente visual ela me deu aí eu só comecei a usar depois desse rolê com pérola que a gente primeira noite que a gente saiu que ela começou a andar e tal e aí na pandemia eu me conectei com a mulher que ela é artista e a gente resolveu fazer uma live falando sobre a nossa vida cotidiana como pessoas com deficiência visual Flávia de lá de conquista não ela é tipo ela é tipo de outra cidade do interior mas acho que ela já morou em conquista vai aí ela me contou que existia uma bengala verde aí o mundo se abriu pra mim mas eu descobri a bengala verde tem aproximadamente um ano e pouco então calma deixa você entender cantar com a bengala verde pra tu foi a minha terceira já foi no The Voice com a bengala verde foi a primeira foi no The Voice sério primeira a primeira vez que usei bengala no palco foi em 2019 em São Paulo em dezembro outra bengala outra bengala mas assim nesse formato bengala só mudava a ponteira a ponteira que era uma ponteira normal a ponteira normal é tipo taco de sinuca aquela porque eu não sabia eu não tinha noção a minha na verdade era prata e a ponta era tipo desse material só que tipo a negócio de sinuca e eu não usei o show todo não usei alguns momentos que eu já tinha me habituado aqui com aquele palco eu tirei aí teve outra aí antes disso na real antes disso teve uma apresentação em Floripa quando eu tava morando lá que eu fui convidada pra cantar e eu não tinha ninguém pra tocar e eu não sabia tocar a minha música e eu não queria pôr uma base e... mas eu queria minha apresentação aí eu tive a ideia tocar um violãozinho não porque tocar um violãozinho não eu usei a bengala porque eu tinha começado a usar a bengala a prata lá aí as pessoas queriam saber se eu queria ajuda pra entrar no palco eu falei que não que eu ia só aí a apresentação começou a partir do momento que eu me direcionei pro palco então fui com a bengala tive essa catarse assim de inspiração fui pra bengala fui com a bengala pro palco dobrei a bengala botei ela no chão peguei o microfone e comecei a falar mas será que eu vou? esse povo nem paga cachê ah mas o povo vai deixar a minha filha é eu comecei a fazer esse monólogo sabe de todos os pensamentos que eu tinha tido até chegar ali e aí eu fui contando como a cena contando como a cena já e o povo foi entendendo a dinâmica ah véi mas porra que fome não tenho nem dinheiro pra comprar comida lá queria tomar um gorão não tenho nem como tenho que voltar cedo pra casa porque minha filha não vai poder levar mas queria levar minha filha pra ela já ser inclusa no meio da música mas porra levar eu vou ter que ficar comecei a narrar todos os pensamentos que eu tinha tido pegar o ônibus o ônibus tá demorando bora desistir ai véi todo rolê e aí eu comecei a falar não mas eu vou e eu vou representar eu comecei a cantar a música capela e todo mundo entendeu então foi a primeira vez que eu tipo assim publicamente a bengala eu senti o impacto no final quando a mulher que não era cega mas ela usava óculos ela falou você me representou muito porque muitas vezes eu deixei de sair pra não incomodar as pessoas pra não tropeçar pra não sabe ela não usava o bengal e eu achava mas você sente isso o que? que assim já passou com a tua cabeça eu sempre vivi com isso porque eu nunca eu entendi já velha agora que eu nunca enxerguei bem só que eu não sabia pra mim não enxergar bem era o normal você tá entendendo então tipo assim por exemplo quando eu era criança eu sempre fui muito insegura a noite brincar de pega-pega de noite brincava mas com muito pena assim caindo muito tropeçando muito educação física na escola eu odiava porque eu nunca enxergava a bola as coisas em movimento e eu achava que é porque eu era preguiçosa sempre tropeçava e sempre ouvia dos meus pais você tá muito som você tá cochilando então eu também não tinha noção de falar ah não tô enxergando porque eu sempre vivi nessa condição minha mãe já tava uma vez minha mãe tava cantando numa procissão da igreja assim no trio e aí passou um fio de poste todo mundo abaixou menos eu de última hora alguém me puxou várias fitas assim desde sempre eu vi isso entendeu então tipo não é uma novidade de cair no meio do povo a pessoa achar que tu tava desatenta de tipo assim olha lá é sonsa entendeu você acaba abraçando uma característica que não tem nada a ver com personalidade é uma condição física e eu não sabia meus pais também não tinham como saber porque se eu não tinha noção do que era bom como é que eu dar uma referência de eu não tô enxergando tanto é que só foi piorando tipo assim eu sempre caí sempre tropecei sempre batia a cara sempre 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 só foi aumentando aí com 17 anos tava tipo assim impossível pegar um ônibus pra mim eu tava num labirinto eu falei mãe tá muito difícil a gente precisa ir no médico o meu grau deve ter aumentado alguma coisa assim aí quando eu fui no médico a mãe falou na família tem caso de retinose doutor é bom dar uma olhada mais aprofundada aí aí descobri o que tinha porque se não falasse isso também não ia nem descobrir aí falou aí a médica falou por incrível que pareça um dia antes de fazer o exame o irmão da minha mãe que já tem retinose falou assim reza porque se for retinose não tem o que fazer não só que ele nem imaginava que ia ser retinose né velho e era eu nunca me senti confortável fisicamente no palco eu sempre fui cobrada de me movimentar mais e sempre foi muito absurdo assim pra mim como assim será que eu sou tímida independente 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 quando eu cantava em casamento que minha mãe quando eu era pequena que minha mãe falava olha pro povo não sei o que eu sempre cantava de olho fechado assim e talvez já era uma forma de conexão com algo muito maior por isso que eu falo a perfeição de todo o processo na nossa vida de nascimento porque eu trouxe todas essas referências de dificuldade visual pra interpretação de hoje por isso que eu busquei a infância o casamento porque desde essa infância essa dificuldade de enxergar como eu uso minhas mãos ao meu favor visualmente sentimentalmente pra expressar por isso minha necessidade de usar muito essa mão nessa apresentação sabe de expandir com ela e aí eu volto pro começo por isso a dificuldade de falar qual a sua não tem como sabe não é uma é tudo é referência sua vida inteira vira uma referência quando a gente pega a nossa vida por exemplo essa música me escolheu com certeza então quando eu recebi essa música e aceitei o comando dela eu pensei qual é a fase da minha vida que se aplica aqui o que eu vou trazer e foi passado presente e futuro porque eu tô falando de maternidade também eu falei de infância esse começo todo permeou a minha infância e refrão agora é de boa pra tudo isso de sei lá pegar um pedaço da sua trajetória e reviver isso pra ajudar na interpretação ou tem alguma fase de vida assim que é vixi Maria lembra como é bom amar nossa batalha eu falei disso pra você lembra como é bom amar foi difícil eu não eu não consegui fazer lembra como é bom amar eu não dei conta de fazer bem porque foi difícil foi bonito foi bonito mas internamente isso internamente não porque eu tô buscando esse bom amar eu tô buscando isso a todo custo tipo assim não aceito o mal amar eu quero o bom amar e vou buscar isso aceite a mãe que você é aceite a mãe que você é que não pode mais andar de bicicleta com sua filha aceite a mãe que você é de não poder sair nem sempre só com a sua filha e de dar conta dela sozinha porque você vai precisar de alguém às vezes sim aceita isso sabe e como é difícil porque principalmente pra não se sentir invalidada sabe de querer fazer não se sentir em algum momento sentir a primeira minha filha nasceu aí a primeira vez que a gente saiu pra fazer exame saiu ela e minha tia eu não tive coragem de segurar andar com ela na rua no colo eu não usava bengal eu não tive coragem falei tia leva ela tô insegura com medo de tropeçar e derrubar e ser massacrada assim então eu tive que redobrar a minha atenção quando o Pérola nasceu pra não falar deixa eu cair porque você não enxerga você foi irresponsável pra não carregar uma culpa que não era minha culpa e que eu não ia saber lidar com isso então eu já demandava assim eu não dou conta leva aí outro dia eu carrego todas as vezes agora depois eu fui me habituando com isso de já andei com ela a noite assim sem bengala quando eu ainda não usava bengala em Floripa muito devagar mas já andei e é muito difícil eu fui com eu engravidei em Floripa aí eu vim em Paris e aí eu fiquei 10 meses quando ela tava com 10 meses eu fui pra Floripa ela nem tinha começado a andar ela começou a andar lá foi aí eu fiquei aí eu só voltou pra trabalhar voltei porque eu tinha ficado na casa da minha mãe parada entre aspas eu tava estudando muito assim aí eu já não tava aguentando mais falei eu preciso ir senão eu tô muito triste aí eu voltei fui pra Floripa e comecei a tentar assim tentar tocar na noite eu já sabia que não ia dar certo porque eu não queria mais tocar na noite então fazia algumas coisas que valiam muito a pena fazia mas basicamente eu paguei o preço um preço muito alto por essa escolha assim de ir pra Floripa porque os cachês não pagavam eu ia deixar a pérola com quem então o preço que eu paguei foi passar muita fome assim tiveram dias assim terríveis assim senti muita fome eu tava amamentando sabe e nossa senhora velho eu tava morando com o meu irmão meu irmão começou a morar na casa que eu morei só na gestação então quando eu fui eu tava morando nessa casa que é muito grande tava eu, ele e uma amiga dele que também é minha amiga nós quatro com pérola só nós quatro eu não aceitava os bares porque eu não tinha como deixar pérola com quem não tinha como pagar e aí eu paguei por isso que eu falo que eu paguei esse preço alto eu sentia muita fome porque eu tava amamentando foi uma época que eu fiquei extremamente magra teve um dia a gente exaustiva né esse processo você não tem energia você não tem energia na amamentação você sente muita fome porque o o leite é o sangue né que é transformado então você precisa tá nutrida e teve um dia que foi muito assim sexta pérola ok porque pérola tava amamentando ela não comia muita coisa sabe ela tava na fase de mamar muito assim eu nunca neguei era livre de demanda e aí teve um dia na sexta-feira meu irmão ele ficava em casa mas nem tanto e ele era o que mais trabalhava assim na noite minha amiga fazia às vezes mas o que mais tava ali no fluxo era meu irmão porque ele já tava mais tempo lá eu fiquei fora então eu parei de fazer e aí numa sexta-feira a última coisa que tinha era uma batata doce aí eu e minha amiga a gente fritou comeu e assim bora ver o que que vai dar né no sábado de manhã eu tinha dado peito pra ela madrugada inteira aí minha amiga entrou no quarto e a gente ia tocar nesse dia a gente ia fazer um evento de graça pra tocar autoral assim ok ia ser de tarde aí ela acordou foi no meu quarto aí eu chorando assim eu falei amiga eu não consigo levantar tô desnutrida eu não dou conta de levantar sei lá meu corpo tava assim dormente sabe não dava conta de levantar falei pega a pérola troca ela pra mim leva ela na padaria com você eu não dou conta de segurar a pérola eu não dou conta de levantar ela foi no mercado comprou aí a gente arrumou ela falou com a mãe dela a mãe dela mandou dinheiro ela é de Goiás ela conheceu meu irmão em Goiás então foi um período assim que eu paguei um preço alto pela minha escolha mas foi lá que foi nesse momento que eu compus filha da mãe que eu te mostrei foi nessa casa foi nesse período e muita na mesma proporção que eu senti muita fome eu vivenciei muitas muitos milagres assim de pessoas que chegaram na minha vida no momento exato pra me estender a mão assim mesmo e hoje quem assistiu a apresentação foi essa amiga que passou muita fome junto comigo meu irmão e um amigo meu que é músico também então foi muito significativo ela mandou um áudio chorando eu falei amiga pra mim foi tão importante tu assistir isso porque naquelas naqueles dias de fome tu tá vendo que eu não tava doida que eu falava pra ela amiga a gente tá sentindo fome agora mas a gente é muito mais que isso não desacredita não não desacredita bora continuar a gente merece muito mais a gente merece prosperidade merece nossa taça de vinho que a gente gosta e a gente se sustentou muito numa cachaça tinha uma cachaça na geladeira do dono da casa que ele tinha deixado eu falei vamos beber e aí eu comecei a pensar nesse período de muita fome de onde vinha talvez muitos inícios de vida no alcoolismo e de fumar minha avó mesmo sabe que criou os filhos só de uma certa forma minha avó ficava sempre viajando e ela começou a fumar porque é muita fome você tem que sustentar de alguma forma é cachaça e fome sabe e a cachaça ela dá uma uma amenizada assim então eu vivi eu tava numa realidade que me deu uma perspectiva sobre a minha história a minha avó o que que ela viveu porque você teve contato com essa avó assim tenho até hoje a casa que tu tá morando não é da outra essa avó que eu tô falando é par de pai eu pensei que talvez ela tivesse começado fumar nesse período aí que ela tava só com esses meninos tudo os filhos dela todos assim tendo que dar conta dividir comida e o que que vai comer hoje e passando muita fome sabe nossa velho aí você começa a ter uma noção assim das das lutas das mulheres da sua família sabe mas não mudaria tudo que aconteceu foi extremamente importante e a arte é isso assim hoje é um presente que no passado era um futuro que eu desejei muito tá nesse lugar num conforto comendo cantando tá aqui porque eu tô cantando sabe porque eu tô fazendo meu trabalho fazendo bem feito do jeito que eu queria hoje eu me emocionei na hora que eu vesti minha roupa assim porque era uma roupa que era sabe uma roupa dos sonhos assim pra mim conseguir materializar essa roupa me escolheu também que eu tinha pensado usar outra coisa outra cor quando eu recebi essa roupa eu falei essa roupa aceitei assim então tá sendo tudo muito incrível porque é materialização pura assim de algo que no passado eu desejei muito eu falava pra minha amiga eu falava amiga eu preciso mudar essa realidade não dou conta de viver assim não aceito isso não nasci pra viver desse jeito passando fome minha filha desse jeito sabe não tem nas coisas não não quero de jeito nenhum então eu encontrei o que eu queria tá pode ser muito cedo pra falar mas diante do que eu vivi já é uma mudança extremamente drástica assim e é o melhor de tudo é ter consciência que eu tô alcançando o que eu desejei porque muitas vezes a gente vive o que a gente já desejou e nem se dá conta né é sério tu enxerga isso hoje? com certeza todas as coisas quem assistiu todas as fases fases passadas meu pai e a gente todo aquele processo com paternidade maternidade meu pai assistiu dessa vez o meu irmão sabe ele me vê nessa ele só tava ouvindo até então os relatos e ele também passou muita coisa junto comigo a gente tocou muito assim por merreca e a gente falava eu falava tu quer ver ninguém tá nem ouvindo o que a gente tá falando eu falava no bairro aí eu falava ô mamão ô rufião e o Diego assim mijava de rir e ninguém nem tinha aí a gente fala aproveita que tá barato aproveita que tá barato o povo nem tinha um e ele vê que agora ficou caro ver isso acontecendo sabe que nem tipo assim a bicha não tava doida não ó lá é mesmo a bicha lombrou e é real ó lá ela conseguiu sabe pra dar esse gás pra levantar essa galera assim que é difícil pra caralho a gente se meter na música e se manter assim o tempo todo confiante não não tem uma vida digna né exatamente o que é que tu enxerga assim quando tu não faz esse exercício de ir pra frente assim não tu não gosta disso o que? sobre o futuro? é não não o futuro de uma forma vazia assim é um futuro tipo do que tu tá vivendo hoje tu enxerga algo que que não tem como mais ser o mesmo que era por conta dessa experiência aqui ou não? a verdade é que desde antes desde essa época que eu tava lá eu já enxergava um futuro muito diferente do que eu tava vendo eu falava pra minha amiga eu falava amiga um dia você ainda vai lá estar na minha casa eu vou estar com minha filha a gente vai estar vivendo bem a gente vai estar com as nossas músicas gravadas e ela viu um tanto de coisa que de lá pra cá aconteceu ela conseguiu lançar várias músicas dela que inicialmente só tinha um nome artístico novo que eu falava amiga pega um papel escreve o que tu quer faz não sei o que então naquela época eu já desejava assim muito por exemplo uma amiga minha que muito de muito tempo em 2012 e isso que eu vivi com essa outra amiga foi em 2018 que foi o ano que a Pérola nasceu essa outra amiga minha e eu falei isso pra ela em 2012 a gente estava mamada assim ó num bar dançando forró eu falei amiga eu nem lembro disso que eu fui falar pra ela eu fui fazer um curso de automaquiagem pra vir pro The Voice pra saber me maquiar e ela tava vivendo o sonho dela também que era ser maquiadora eu nem sabia aí eu fui contar pra ela amiga tá acontecendo isso me fazer alguma coisa com você amiga tu lembra um dia que a gente tava bebaça lá não sei onde e tu virou pra mim e falou que um dia você ia estar na Globo e eu ia estar junto com você eu falei amiga eu não lembro disso eu não lembro disso ela pois você falou eu falei você realmente vai estar porque é o seu trabalho eu tô aqui pra você tá me ensinando algo o seu trabalho tá lá representado então tipo por isso que eu falo pra você eu não sabia como mas eu sabia que eu queria eu sabia que eu queria viver disso por saber a minha capacidade mesmo no momento não sabendo administrar como por onde eu ia fazer mas era algo que mesmo se não fosse pelo The Voice era algo que eu já tava determinada a conquistar por tipo assim me recusar a viver mal mesmo sabe não não é impossível não acredito que é isso não aceito ser desse jeito não e por isso que às vezes assim hoje mesmo e até nas outras que eu passei e tal eu ficava tipo era pra eu estar mais feliz sabe tipo assim eu fico pensando era pra eu estar mais feliz por ter passado mas ao mesmo tempo eu fico tranquila porque eu já sabia que ia rolar mais feliz tudo mais radiante mas tipo assim mas eu volto tipo assim é isso aí eu fico muito feliz hoje do ponto de vista não assim radiante de tá gritando vibrando mas assim em termos de cara achei tudo muito feliz mas é porque hoje é tudo assim nas outras também é isso que eu tenho dito assim tudo tá sendo muito perfeito como eu tenho conseguido as coisas as roupas como elas chegam a roupa representa muito assim pra mim não é só uma questão estética tá linda não é muito mais e essa roupa de hoje assim foi muito importante pra mim porque eu consegui respeitar essa parte sexual minha não é só ai tá lindão nossa que estilosa não é por representar e aceitar tudo isso e cantando uma música tão ó a menina que fez as peças os brincos o colar que eu usei o nome da marca dela é Sacro Profana e ela ficou ela viveu teve a experiência dela nesse rolê de criação ela compartilhou comigo tipo o que a gente viveu então é muita energia envolvida é muito trabalho envolvido não é só eu eu falei eu falei isso pra ela eu falei amiga não é a minha ideia ou a sua a gente se abriu pra receber a ideia pra realizar algo maior tanto eu quanto você eu vim até você você se abriu mano então não tem como não estar por isso que tipo assim tô feliz tô super feliz eu sabia o que eu queria realizar eu sexta-feira que dia eu cheguei hoje é cheguei domingo eu tava na banheira eu liguei pro meu irmão falei ó velho tenho que fazer essa chamada onde? eu tô na banheira eu falei Diego a gente tem que ter medo de ninguém não a gente tem que ter medo de ninguém não é nosso é isso eu não tô com medo de ninguém não eu respeito mas medo jamais eu vou fazer o que eu vim fazer e é isso é desse jeito aí ele me mandou áudio velho na hora que você abriu a boca eu tremi eu tremi eu tô tremendo até agora você faz o que você falou quer fazer porra porra ainda bem que eu vi isso é muito foda porque tipo ao mesmo tempo que a gente fala eu não tô com medo eu vou fazer tem uma voz no fundo tentando te deixar assim confuso só quero ver a queda sabe mas você ali determinar isso e outra coisa Santa Dulce pra mim assim ela é o maior exemplo do quanto desobedecer é tão importante quanto obedecer porque ela só virou santa eu acredito assim olha na história dela porque ela desobedeceu o tempo todo ela desobedeceu as regras do convento ela serviu muito desobedecendo e como eu te falei eu precisei desobedecer o fono desobedecer e obedecer o que eu sentia que precisava e eu falei isso pra Vinicius assim que esse resultado só teve tanto sucesso por causa do trabalho em conjunto assim nunca é só um por isso que eu tô tão feliz por ter conectado com o Manu por ter conectado com minha amiga da maquiagem que é ela que me auxilia sempre assim até com fono pra testar qual é a minha sensibilidade diante das coisas sabe do que eu preciso fazer essa coisa da autenticidade como artista eu vou bancar o sim de correr o risco de fazer do jeito que eu quero pra ver o que vai dar porque senão como é que a gente descobre que a gente tem um tato pra coisa muita gente descobre que a gente é bom pra produção vocal se eu não vou me arriscar eu vou sempre ouvir alguém então por isso ai velho na moral assim por isso que tanta coisa sabe por isso que não é só você cantou afinada e eu desafinei sabe é muito além é muito além e eu valorizo muito essa experiência que eu tô tendo porque foi algo que eu desejei muito não necessariamente o The Voice em si mas desejar tá fazendo algo de qualidade sendo reconhecida e calma qualidade do ponto de vista técnico né de produção todo ponto do ponto de vista técnico visual ah sim é emocional o que tu me mostrou é muito bom mas aqui é isso assim ó a validação ah sim que vem junto sim de tipo assim porque eu falei foi importante isso eu falei pra minha amiga isso eu falei amiga as pessoas reconheceram também porque por muitos anos eu fiquei acreditando só sim sabe é tão bom quando tem mais gente acreditando com você então tipo não dependeu dessa validação pra que eu acreditasse eu já vim acreditando mas quando você vê que tem mais gente acreditando você fica mais potente eu me senti mais potente ainda mas eu precisei fazer esse exercício de tipo tu é potente as pessoas estão dizendo que não mas tu é sabe tudo que você recebe mesmo quando ninguém diz e eu falei amiga a gente precisa passar é como se fosse uma trilha eu falo com ela em algum momento da trilha não dá pra passar de dois um do lado do outro tem que fazer a fileirinha cada um de uma vez e aí e quando foi essa hora sabe o que a gente vai fazer eu vivi uma experiência numa trilha em Floripa que foi muito pesada assim pra mim tava aí o meu primeiro irmão e começou a anoitecer meu irmão ficou muito nervoso com a situação porque ele também não tava vendo nada e começou a tentar correr porque tava muito bril e a gente não ia dar conta de sair daquilo ali aí ele começou a tentar correr eu comecei a me machucar aí eu falei eu não vou no seu ritmo foi nesse momento que eu entendi tipo assim meu tempo eu nem tinha filha ainda nada disso eu falei meu tempo eu preciso respeitar eu não vou pelo tempo de ninguém e essa questão do meu tempo é isso o meu tempo de passar na trilha só entender que eu sou eu sei do meu valor mesmo se eu estiver passando fome mesmo se eu não estiver com roupa nova a roupa linda que eu quero e minha amiga hoje falou você se comportou como uma rainha mesmo nos dias de fome assim como você se comportou hoje no dia que você estava alimentada e isso é tão importante quando tem alguém ali do seu lado sabe tipo eu tô vendo isso em você você não tá doida não você não tá delirando não é real tu tem como é que chama como é que chama lá na Bahia me doou é nojo de fome de ouvido ou tu tem o teu próprio eu tenho o meu guardado né não tá não tô na bolsa eu lavo sempre na bolsa mas tá ali eu tô não só ele não mas calma é do tu ver não né não ah sim quem é com o negócio de sabe que em Recife a gente chama o Bluetooth e diz é bruto né não não sabia não sabia me silo não sei claro que eu sei tu sabe que essa é meu movimento eu vou mostrar para você tu é o poço eu sei pô eu tô te falando que eu sei caralho vou contar um segredo eu saí do ninho mas sei que é a casca do ovo do mundo eu tô ouvindo tua voz assim você tá se ouvindo? tô é a minha preocupação é que tu ficava assim ah tava ali quando li eu olhei perfeito dona Eula porra aí você me fode tem uma música que fala quer me fuder me beija quer me fuder me beija logo aí toda vez que alguém fala um trem pra acabar você quer me fuder me beija porra com que eu não esse não não eu peiro eu 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 eu